Garçom, aqui nessa mesa de bar... Não aguento mais essa música. É pra você, meu amor. Mas vira o disco. É pra você, meu amor. Ô sangue ruim, fala pro seu patrão que nesse pátio aqui não vai ter festa nenhuma. Só se passarem por cima do nosso cadáver. Vamos entrar, Julieta, que o ar já está ficando poluído. Eu quero um pouquinho, aia, aia, um momento. Por quê? Não comecemos com arrufos? Querida esposa, arrufo é elogio ou palavrão? Porque se for palavrão, eu estou com a resposta na ponta da língua pra essa luz. Oh, não, imagine, por que tanto ódio? Duas pessoinhas lindas de viver. Eu também. Posso dar um selinho em vocês? Ô. Por acaso você trabalha no correio? Não, senhor. Eu também não trabalho no correio. Essa história de selinho aqui não cola. Essa história de selinho não cola. Ô, querido. Deixa eu proteger minha esposa. Senhor, não carregue tanto ódio em seu coraçãozinho. Eu estou abrindo. Mas tão belo. Diga de novo. Tão charmoso. Diga de novo. Olha que cintura. Por que tanto ódio? Julieta. Podemos cultivar. Julieta. Papai. Não fiquem. Vai, Julieta. Põe aqui. Minha filha, você não está sentindo esse cheiro terrível de bode velho? Querida, querida, não aguento mais. O quê? Cheiro de bode velho tem a ratazana. Aquela rata grande, mão de raquilha. A sua mãe. Olha o reto, meu. Olha o reto, meu bem. Olha o reto, querido. Olha o reto. Olha o reto. Olha o reto. Sobe.